Música Ah, ei, ei galerinha, eu estou aqui no aviãozinho da imaginação, que bom que você decolou comigo, hein? Tá, eu não sei onde o aviãozinho da imaginação vai nos levar. A única coisa que eu sei é que hoje vamos visitar um país da América. Bem, com certeza, as crianças da América precisam de Jesus e das suas orações também, viu, amiguinho? Tem muita nuvem por aqui, mas eu acho que já está na hora de irmos descendo e preparar para o pouso. Piloto missionariozinho avisando a base que estou descendo! Uhul! Puxa, crianças, que cidade bonita! Eu sempre ouvi falar desse país, só não sabia que era tão bonito assim. Epa, ali vem uma menina, eu pedi umas informações para ela. Ah, 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 com licença. Ei, com licença. Ah, 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 que susto! Desculpa, eu não queria assustar você, hein? Ah, não tem problema, você precisa de algo? Ah, eu acabei de chegar ao seu país e gostaria de saber algumas informações sobre ele. Ah, pode falar, eu estou esperando. Aqui o meu ônibus, né, para ir para a escola, mas enquanto ele não vem, eu posso te ajudar. Ah, mas então deixa eu me apresentar. Eu, é meu nome? Ézinho, sou missionariozinho. Trabalho para o programa de TV chamado Tiúli e Os Bonecos. Ah, que legal! Então você trabalha num canal de televisão, é isso? Trabalho, trabalho sim. E preciso colher informações do seu país para a turminha de casa orar e abençoá-lo, entendeu? Oh, é pra já! O meu país é o menor país de língua espanhola da América Central. Viram, turminha? Aham! Estamos na América Central! É, e como eu ia falando, ele é o menor, mas é o mais densamente populoso da América Central. Puxa! E qual que é o número da população aqui? Hoje temos mais de 7 milhões e meio de habitantes. Uau! Vocês devem ter muitas igrejas por aqui, hein? Ah, infelizmente não. São, assim, bem poucas igrejas que existem aqui. Puxa! Olha que motivo grandão pra gente orar, hein, turminha? E a economia? Como é que funciona? Ah, a principal fonte de renda do meu país é a produção de café. Exportamos para vários países do mundo. Puxa! Estão preparados, turminha, pra abençoar esse país de hoje, hein? Então a Ima vai falar o nome da capital pra gente! Ah, a capital do meu país se chama San Salvador. Ah, infelizmente, San Salvador é a capital de El Salvador! Isso! Juli, olhem com as crianças por El Salvador, tá bom? Tchau, pessoal! Tchau, turminha! Tchauzinho! Ai, meu ônibus vem chegandozinho! Tchau! Tchau, muito obrigado! Tá pertinho da gente, hein, missionarizinho? É o Salvador, América Central. Nós estamos aqui na América do Sul. Se der tempo, dá uma voadinha aqui pela fazenda pra gente bater um papo e você contar as notícias missionárias aí pra gente. Mas aprendemos bastante com El Salvador e queremos urgentemente orar por esse país. Queremos que as crianças conheçam Jesus, né, e recebam ele no seu coração. E eu conto com você, meu pequenininho que tá assistindo, e meu missionarizinho, pra orar junto com o Tule. Vamos lá? É o Salvador! Pai, obrigado! Senhor Jesus, queremos que esse país realmente conheça o Salvador. Ó Deus, pedimos que o Teu amor seja conhecido de cada criança, cada pequenininho, Senhor. Queremos alcançá-lo, Senhor, através da Tua igreja em El Salvador. Pedir, Senhor Jesus, que o Senhor levante homens e mulheres missionários pra falarem do Teu amor ali. Que o Senhor levante, Senhor, a Rede Super, o Tule, os bonecos, a internet, as parabólicas, os programas, pra que a Tua palavra chegue em todos os cantos desse país. E nós oramos agradecidos porque sabemos que o Senhor é Deus que responde a oração. Em nome de Jesus, amém. Amém!